Cada vez mais as soft skills, que são as habilidades mais comportamentais, se tornam essenciais no campo do gerenciamento de projetos. Em áreas como gestão de stakeholders, liderança de equipes e gerenciamento de mudanças, elas são fundamentais. Comunicar-se de forma eficaz, motivar equipes e entender as nuances das relações humanas são coisas que fazem toda a diferença para o sucesso de um projeto. Claro que as hard skills, que são as habilidades mais técnicas, elas também são muito relevantes. Óbvio que elas têm a sua importância. Quando a gente pensa em execução técnica, orçamentação ou gestão de riscos, é fácil inclusive imaginar que as habilidades técnicas são as mais importantes. Mas é aqui que a beleza das soft skills se revela. Mesmo quando a gente está falando de áreas altamente técnicas, a capacidade de comunicar complexidades, trabalhar em equipe, adaptar-se às mudanças, faz com que as soft skills sejam de fato insubstituíveis. Resumindo, mesmo nas áreas onde as hard skills são fundamentais, a gente não pode subestimar o poder e a relevância das soft skills. Elas são o elo que une a técnica à humanidade e garantem que os projetos sejam não apenas bem executados, mas também gerenciados de uma forma eficaz em termos humanos. A certificação PMP tem dado cada vez mais ênfase também às soft skills. Se você quer se desenvolver nessa área, saiba como participar do meu curso preparatório que começa em breve. Inscrições imediatas têm R$ 700 de desconto. E eu te falo como se inscrever agora a seguir. E eu te falo como se inscrever agora.